Mãe, você não vai acreditar, cara. Eu comecei a dar dicas do Enem pros meus seguidores. Eles tão aumentando mais do que o preço do arroz. Uma loucura, subiu, caramba. Você dando dicas? Você não sabe nada, Jéssica. Por que isso, mãe? Eu descobri que eu posso ser uma coach, sim. Ser uma, sei lá, Enem influencer, tá? E dar dicas de como se fazer uma boa prova, sim. Entendi. E influencer, assim, de coisa ruim, né? Tipo, desinformação na internet. Jéssica, Jéssica, você nunca estudou nada na sua vida. Quem falou sobre estudo? Ah, não é estudo. Não, eu tô dando várias outras dicas. Por exemplo, o look adequado. Que cameta você pode usar. E o mais importante. Como não ser um dos atrasados do Enem. Nossa, como não ser um dos atrasados, sei. Mãe, é a pior coisa que pode existir. A pessoa ser um atrasado do Enem, cara. A pessoa vira meme, a cara dela assim, ó. Igual iluminado, mãe. Isso marca uma pessoa pro resto da vida. É, marcadinha. Deixa eu estudar, por favor, que eu tô muito nervosa com a prova de amanhã, Jéssica. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Falando de amor. Vem, 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 vem. Vem! Eu tô louca na minha hipotenusa, gente. Chora aqui no meu cateto. Dá-se só a raiz e é quadrada, não tenho nada com isso, porque meu ângulo é reto. Chora aqui no cosseno. Ai, gente. Chegou a inequação de segundo grau. Como é que estão mesmo vestibulando as brilhosas? Já estão preparadas pra sofrer essa vida de desilusão e de espanto que é a vida de universitário no Brasil? Não é desilusão, Ferdinando. Bate na boca. Eu vou passar para o vestibular de psicologia. Agora, o que eu preciso, hein? O que eu preciso? De paz, pelo amor de Deus. Psicologia? Gente, alterada. Desse jeito, dona Jô. Quem é que vai querer deitar nesse divã da agressividade? A pessoa vai sair do consultório achando que psicose é uma animação fofa da Disney, né? Mas calma, gente. Eu só vim aqui propor pra vocês uma oportunidade única. Uma proposta irrecusável. Sério? Já sei. Você vai deixar a gente dormir na sua suíte master pra acordar bem descansada pra prova amanhã. É isso? Você já tem aqui uma primeira paciente, dona Jô. Toda trabalhada no delírio, na desilusão, Jéssica. Eu não saio dessa suíte nem amarrada. E dependendo de quem me amarrar, meu amor, eu nem saio. Fofos. Vocês podem ter essa conversa em outro lugar? Isso. Peraí, vai. Desembucha, Ferdi. Eu não posso desembuchar porque eu não sou bucha, eu sou bicha. Ah, então desembicha. É o seguinte, gente. Pela primeira vez aqui na história, eu vou ceder peças da bicha com o meu pra que vocês usem durante a prova no Enem. Olha! É isso. Meu amor, não precisa se incomodar, não, meu amor. O que eu preciso mesmo é ficar em paz. Só um minuto, mãe. Poxa vida, o cara tá aqui. A gente, entendeu? Oferecendo a gente aqui, recebendo os recebidos. Recebendo o recebido. Isso é pleonasmo. Vai cair na prova amanhã. Ai, gente, olha só. Se bem que... Eu não sei. A bicha com o meu, ela não tem roupa. Eu tô em outro nível, entendeu? De vestimentas. É isso, Jéssica. Que outro nível o quê? A Rafa Kalimann adora, por exemplo. A bicha com o meu, todo mundo usa. Uma marca super antenada. E eu queria lançar uma coisa assim, mãe e filha usando, entendeu? A mesma grife. Mãe e filha fazendo a mesma prova. Eu já tô até imaginando. Dona Jo arrasando na prova. Jéssica zerando todas as questões. E aí, vocês topam esse marketing? Claro que não, meu amor. Sua marca é micada, tá? Bichada. Não tem uma peça, entendeu? Do meu nível. Jéssica, para de show que uma peça de dominó já cobriria seu corpo inteiro. Já te vestiria super bem. Vai agora, vocês. Conversar isso em outro lugar. Pelo amor de Deus. Vai, anda, gente. Desculpa, desculpa. É, vai, vai, garoto. Calma, dona Jo. Ah, eu, hein? Meu Deus do céu.